No auditório Henrique Simeonato da Câmara Municipal de Juína, aconteceu na manhã do dia 3 de agosto uma conversa formalizada e aberta ao público sobre a instalação do Centro de Tratamento Renal de Juína. Sandra Amorim é filha de um paciente de Colnisa, que necessitou de hemodiálise e devido a isso foi transferido para o município de Cacoal, no estado de Rondônia, para realizar o tratamento. Essa implantação desse órgão aqui em Juína é uma esperança, é algo assim que está em nossas orações todos os dias e que vai mudar drasticamente a vida de muitas pessoas, porque é muito sofrido. Algumas pessoas elas falam que, ah eu entendo, sei a dor, não, não sabe. Eu acredito que se o prefeito, as pessoas, a autoridade máxima do lugar, tivesse sua mãe, sua esposa, eu tenho certeza que eles estariam aqui, porque nós temos voz. Então assim, de repente a minha família, a vida da minha família, está nas mãos de alguém que está superior a mim, porque tem esses grais de superioridade e o nosso prefeito ele está acima de nós, ele é uma autoridade acima de nós. Então assim, ele tinha que puxar, ele tinha que estar aqui. Ah, não posso fazer nada? Pode. E eu, o que eu posso fazer? Eu sou confeiteira. Que voz que eu tenho? Eu estou aqui por quê? Porque o meu pai está precisando, a minha família está precisando. Helda Boscovi, administradora da UTI do Hospital São Lucas, destacou que se houvesse a instalação do centro de hemodiálise no município, muitos pacientes que estariam na UTI poderiam ser salvos, além de garantir maior segurança aos familiares e pacientes. Quando começou essa discussão, que já tem uns dois anos, nós compramos um lote do lado do hospital, nós fizemos um projeto, já foi aprovado pela Anvisa, está tudo legal, só que nós não podemos dar o passo como investidor, até que o governo do estado não se comprometa. A União, porque é um serviço público, nós vamos ser gestores só, mas é necessário, o cliente que precisa da hemodiálise, ele é via SUS. Então, nós precisamos do compromisso do governo do estado. Importante destacar que esse centro, ele vai atender não só os pacientes com doenças renais, mas também os próprios pacientes da UTI, que porventura venham necessitar dessas máquinas. Exatamente, foi o que eu coloquei ali, justamente porque a maioria dos pacientes graves, que ficam muito graves na UTI, aliás, paciente de UTI é paciente grave, né? Mas eles caminham para esse acometimento renal, e a ponto de que se tivesse a hemodiálise, a máquina para fazer, ele sairia. No entanto, às vezes a gente fica tentando daí, como não temos, transferir para Cuiabá, para outro centro que tem, e muitas vezes não se consegue. E aí o paciente vem a óbito, porque não tem como ele sobreviver se o rim falece, né? E isso evitaria, com certeza, muito falecimento de paciente. Nós fizemos todos os passos, que foi primeiro pegar a aprovação dos vereadores, segundo, conseguimos um recurso, que foi através do movimento do deputado Ságuas, para adquirir os equipamentos, e paralelo a isso, fizemos todo o processo de visita em centros em Cuiabá, em Várzea Grande, em Sinop, juntamente com o investidor, que é no caso a UTI, para ver a organização. Acompanhamos a aquisição de um terreno que eles fizeram, a busca de um financiamento para construir, e, ao final, poucos dias antes de eu entregar o mandato, chegaram os equipamentos desse recurso liberado pelo Ministério da Saúde através da emenda do deputado. Então, nós fizemos todos os passos, inclusive, quando chegou no final do ano, o projeto de construção, que é do investidor, estava aprovado com apenas algumas pendências para resolver, que foram resolvidas lá pelo meio de fevereiro, março, já estava resolvido. Então, agora é construir e depois habilitar. Esse é o caminho. No entanto, eu entendo que o investidor só vai construir se ele sentir apoio do poder público a nível municipal, regional e estadual para a posterior habilitação da manutenção do serviço, assim como é feita a manutenção do serviço de UTI, que é feito via Estado e via União. O prefeito e a Secretaria de Saúde não compareceram e sequer enviaram representantes. Como é que você vê esse tratamento que eles deram? Olha, eu não gostaria de ficar falando dos gestores, mas eu achei, primeiro, uma falta de respeito com os familiares, porque o pessoal que está aqui, quem vive sabe a dor que é ter que ver um familiar ir embora da cidade, se desligar da família, perder o familiar para a família por não ter o serviço aqui. Segundo, com as delegações que vieram de outros municípios, o ARA está aqui em peso, por exemplo, para implantar um serviço que não é na cidade deles, é na nossa cidade e eles estão aqui em peso defendendo isso. E terceiro, dizer que perderam uma grande oportunidade de inclusive ouvir e acompanhar e traçar junto uma estratégia do que fazer. O serviço de hemodiálise é um serviço imprescindível, que com certeza salvaria muitas vidas. Ainda estavam presentes o secretário de Saúde de Bras Norte e a secretária de Saúde de Juara, que destacaram a importância da instalação deste centro de tratamento para a região. Nós entendemos que a população de Bras Norte faz parte desse conjunto populacional da região noroeste. Apesar de algumas ações de saúde ocorrerem em consórcio com Tangará da Serra, nós utilizamos muito do serviço da região noroeste, fazemos parte aqui da regional. E Bras Norte hoje tem uma dificuldade igual a dos outros de deslocar-se até Tangará ou às vezes em outros municípios para isso. Então nós achamos importante participar dessa discussão para que a gente possa trazer aí uma melhoria na qualidade de vida. Nós sabemos que, como foi dito aqui na reunião, é uma patologia que permanece, mas trazer ele mais perto, traz mais conforto para as famílias da região aqui que necessitam desse trabalho. Nós do município de Juara, a gente é parceiro dessa implantação e desse apoio aqui do município de Juína para que esse centro de hemodiálise comece a funcionar. E agradecer também a secretária de saúde aqui de Juína, a Marcela, que também não está medindo esforços. A equipe da Secretaria de Saúde esteve conosco lá em Juara para um apoio e ajuda junto à implantação e o credenciamento desse centro de hemodiálise aqui em Juína. A presidente da Comissão Pró-Instalação do Centro de Tratamento Renal de Juína, Maria Aldineia, lamentou a ausência do poder público municipal na reunião. Foi convidado o poder público em geral para estar presente nessa reunião, prefeito, vice-prefeito, Polo Regional de Saúde, Secretaria de Saúde, os secretários de saúde da nossa região, todos eles foram convidados. É muito triste, lamentável mesmo, que não tenha se comparecido. Eu recebi, sim, um ofício de última hora quando já estava sentado aqui do nosso prefeito, dizendo que não poderia estar presente e marcou, então, uma reunião para dia 6, agora, sexta-feira, às 8 horas, nas dependências da prefeitura. Só que essa reunião, eu acredito, teria que ser uma reunião aberta ao público, não ao público geral, pelo momento que a gente vive, mas aberta aos familiares de pacientes, aos secretários todos que estão aqui, que não vão poder estar lá em um ambiente pequeno, fechado, né? E, assim, por um lado foi bom, porque eu expus, as pessoas que estiveram nessa reunião agora sabem de toda a realidade. Eu espero que seja o início, quer dizer, não é o início, né? Continuaremos em andamento, né? Na verdade, foi um passo a mais que foi dado hoje aqui, mas que a gente espera que vai surgir efeitos bons, positivos a partir de hoje.